Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Corte de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícias, novidades, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Bom galera, agora vamos virar a chavinha e vamos falar de entrevista coletiva. Anderson Conceição e Andrei Santos participaram da coletiva hoje do Vasco e nós temos assuntos importantes para poder trazer para vocês. Primeiro eu vou deixar o nosso zagueiro e capitão Anderson Conceição comentando os seguintes tópicos. Primeiro, como é que está a expectativa para o jogo contra o Guarani amanhã e também como é que o grupo está lidando com as ausências de Nenê e Yuri Lara, que são duas peças aí muito importantes para o time. E outro detalhe também curioso, falaram para eles a respeito do clima da Amazônia, é um clima muito úmido, seco, desculpa, muito úmido e quente, como é que vai ser para poder jogar, faz alguma diferença na partida com vocês o nosso capitão Anderson Conceição comentando esses temas. A gente teve no último jogo a suspensão do Nenê, do Yuri, terceiro amarelo, mas a gente tem um grupo que tem jogadores que vai suprir essa ausência, é para isso que a gente tem um coletivo muito forte, que o professor Zé pode contar com jogadores nessa posição. Então assim, a gente vai trabalhar já pensando no jogo de amanhã para ver quem vai jogar, mas acredito que o Zé já tem uma ideia de quem vai suprir essa ausência aí. A expectativa é a melhor possível, procurar fazer uma boa partida amanhã, a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar, pois o Guarani tem uma boa equipe, jogadores que conhecem bem a competição, uma equipe que começa o campeonato sempre tendo dificuldade, mas depois ela vai crescendo. E assim, a gente sabe da dificuldade do jogo de amanhã, a casa vai estar cheia, a torcida vai estar fazendo a festa, a gente vai procurar deixar essa festa nas arquibancadas e dentro de campo estar focado para conseguir uma boa vitória. A gente sabe o que é um pouco mais úmido, quente, mas uma equipe que almeja chegar, voltar a Série A, não pode colocar a desculpa no clima não, a gente tem que procurar estar buscando a vitória em qualquer campo, em qualquer estado, em qualquer lugar. E como a gente sabe que amanhã a atmosfera vai estar boa, vai estar bastante quente, a gente vai procurar fazer um jogo, é um jogo bastante forte, que a gente sabe da dificuldade do jogo de amanhã, do clima, mas assim, a gente vai procurar estar bastante concentrado, esquecendo essa parte aí do clima enfocado e conseguir os três pontos. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks, um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar, que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!